Opa! Boa tarde! Boa tarde a todos! Eita! Aqui os trovão aqui! Os relâmpicos aqui estão cortando no centro! Aqui ó! Eita! Chuva boa! Aqui ó! Na saída de Fernando Pedrosa pra Lages! Entre Fernando Pedrosa e Lages! Chuva demais! Graças a Deus! Chuva demais! Cuida, cuida! Que os bigodinhos estão todos correndo aqui na pista! Vai pra lá, bigode! Eita! Correu dois ali! Uma fêmea e um bato! Ave Maria! É ave! É ave! Graças a Deus! Meu Deus! Graças a Deus! Cuida, cuida! Cuida, cuida! Que é ave! Graças a Deus! Sexta-feira! Sexta-feira! São exatamente 4 horas e 21 minutos! Sexta-feira! 11 de fevereiro de 2022! Cuida, cuida! Olha aí ó! Rariu até o pé de pau aqui ó! Olha aí embaixo aquela pontinha! Não tá passando ninguém não! Encheu tudo ali d'água! Tá por cima aquela ponta! Santana do Mato, Jucurutu, Campo Grande, essa área todinha tá desse jeito agora de casa! É água, né? Tchau, Tzamin! Já choveu mais de 100 milímetros lá e não parou ainda! É isso aí! Nós estamos sempre acompanhando as chuvas do RN! Valeu! Bora pescar no RN!